Então quer dizer que você é apaixonado pela língua francesa, acha a coisa mais linda do mundo e morre de vontade de aprendê-la, mas não sabe nem pra onde é que vai, não tem noção nenhuma, não sabe nada ou quase nada do idioma. Então vem comigo que você está no lugar certo. Deixa eu me apresentar. Eu me chamo Letícia Santos, eu tenho 18 anos e eu também sou uma apaixonada pela língua francesa. Eu estudo francês já tem um tempinho e eu adoro, adoro, adoro esse idioma. Gente, vocês não têm ideia de como eu sou louca, apaixonada pelo francês. Quando eu tinha uns 16 anos, eu me mudei para o Canadá para aprender francês. Passei seis meses no programa super intensivo de francês, estudando de 8 da manhã até 5 horas da tarde, fora o que eu estudava em casa. Então foram seis meses que eu realmente aprendi muito sobre a língua francesa e fora isso, todas as outras experiências que eu já tive com o francês. Atualmente eu estudo marketing, mas eu trabalho principalmente com o ensino de línguas, também trabalho com o YouTube, produção de vídeos para o YouTube. Tenho um canal que conseguiu bater 15 mil inscritos em apenas cinco meses de existência. O que para mim foi uma surpresa, eu me orgulho muito de falar sobre isso. Lá eu produzo conteúdos sobre diversas áreas, falo muito sobre educação, falo muito sobre aprender idiomas, sobre rotina, sobre produtividade e tudo mais. Eu realmente sinto que uma grande conquista que eu tive na vida foi ter aprendido francês no tempo curto que eu aprendi, porque realmente não foi fácil. Você sair de casa com apenas 16 anos, indo para um país que você não conhece nada, que você nunca foi antes ou que fala outro idioma que você não sabe, que você não tem autoridade, realmente é um negócio muito difícil. Passei por muitos momentos assim apertados lá. Digamos que eu passei por muitos perrengues lá, mas graças a uma rotina de estudo pesada e intensa e a dedicação e a minha motivação em aprender francês, eu consegui atingir esse objetivo tão grande que era realmente aprender francês. Hoje o francês tem uma influência muito grande na minha vida. Hoje uma grande parte do meu dia é influenciado pela língua francesa, já que eu trabalho com francês, eu ensino francês já tem um tempinho. Tenho minhas turminhas de idioma e eu também produzo conteúdos em francês, o que me traz um contato muito mais forte, muito mais constante com a língua francesa. Não é como se eu tivesse estudado uma vez e largado, né? Eu estudo todo dia, muito intensamente, para produzir os melhores conteúdos para essa galerinha que quer aprender a língua francesa. Caso vocês não conheçam o meu trabalho no YouTube, eu vou dizer uma coisa, vale a pena depois de você dar uma olhadinha, passar por lá e dar uma olhada nos conteúdos que eu crio, porque realmente são voltados para o pessoal que quer aprender outro idioma, pessoas que estão motivadas e que estão determinadas a mudar de vida e alcançar os seus objetivos acima de tudo. Então agora vamos falar um pouquinho de como é que vai funcionar essa semana do francês. A semana do francês foi pensada especificamente para você, que sabe ou nada ou muito pouco do francês, mas morre de vontade de aprender. Foi feita e foi pensada, desenvolvida e planejada para você que quer ter alguma base de francês, que quer começar a estudar francês, que quer investir no francês para o seu futuro. Eu preparei aqui para vocês cinco aulas que eu julgo importantíssimas para todos aqueles que querem começar a estudar francês. Gente, eu realmente acredito que vocês têm que assistir essas aulas, porque ela cria uma basezinha muito legal para quem quer aprender francês. E eu acho que se eu tivesse tido essa base antes de começar a estudar, eu teria aprendido mais rápido, porque eu não precisaria passar por certos perrengues que eu passei algumas vezes. Essas aulas vão te dar uma noção muito mais clara e muito mais direta de como o francês funciona. Então, caso você não saiba nada realmente para você, estudar francês é como se fosse um tiro no escuro, não sabe para onde vai, não sabe para onde vem. Então, garanto para vocês que essas aulas vão ajudar bastante. Mas para aquela galerinha que está determinada a aprender francês em 2021, colocando na cabeça que 2021 vai ser o ano que vai aprender francês e acabou, não tem nem para onde correr, eu estou planejando um intensivão de francês no mês de janeiro, todos os dias de segunda a sexta, duas horinhas por dia, ou seja, intensivo mesmo, para o pessoal que não sabe nada ou quase nada de francês. Mais na frente eu vou comentar melhor sobre esse intensivão, mas já é para vocês já darem uma olhadinha e pensando no caso, porque eu garanto para vocês, eu separei os melhores conteúdos, eu separei as melhores aulas e planejei tudo com muito, muito, muito carinho, muita dedicação, muita preocupação. Tudo fui eu que fiz, eu sozinha, para garantir que você vai aprender francês. Mas vamos lá para a nossa primeira aulinha de francês. Noções básicas do francês para quem não sabe nada ou quase nada do francês. Gente, eu sou obrigada a informar para vocês que francês não é tão difícil quanto vocês acham que é, porque eu vejo muita gente, ai meu Deus, Letícia, eu nunca vou aprender francês, eu já tentei aprender francês antes e tinha um bloqueio, é muito difícil para mim, realmente não rola. Gente, não é tão difícil quanto vocês acham. Na verdade, o francês e o português estão na mesma família de idiomas, digamos assim. O português, o francês, o italiano, o espanhol, todos eles têm uma descendência do latim. O que acaba fazendo com que nossa gramática seja muito parecida, várias palavras sejam até expressões. Então já vai baixando essa barreira protetora que vocês têm com francês, esse medo tão grande de aprender francês, porque é muito simples. Eu vou mostrando para vocês como é leve, como é simples, como é fácil aprender francês. Agora sim, não vai achando que também é de mão beijada, que é muito fácil. É não, é preciso dedicação e é preciso que você esteja focado e motivado a fazer isso. Mas se você estiver, eu juro que para você vai ser muito tranquilo. E vocês sabem o que é mais interessante? O francês tem uma influência muito grande na vida de vocês. E vocês às vezes nem sabem. A gente usa muitas frases e expressões que também vêm do francês. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Palavrinhas como baguette. Une baguette. É uma palavra francesa, uma baguette. Un buffet. Un buffet. Essa palavra também vem do francês. Outros exemplos. Champagne. Filet. Omelette. Chantilly. Petit gâteau. Soufflé. Ballet. Atelier. O que mais? Soutien. Tricot. Abajur. Buquê. Gente, tem muitas e muitas palavras que a gente usa no nosso dia a dia que são de origem francesa. Isso vai facilitar muito lá na frente e até por questões de pronúncia. Vocês vão conseguir muitas vezes desvendar o significado de certas palavras porque vocês já conhecem isso. Porque vocês já falam isso em português. Achou pouco? Quer mais exemplo? Vamos lá. Em português, a gente usa muitas palavras que terminam com dade. Em francês, existem muitas, muitas palavras que são iguais. Só que em vez de terminar com dade, as palavras terminam com tê. Tê. Por exemplo, unité, unidade. Société, sociedade. Université, universidade. Calité, qualidade. Liberté, liberdade. Totalité, totalidade. Humanité, humanidade. Gente, existem muitas e muitas palavras que vai ter, que vai seguir essa regrinha. São todas? Não, a gente não pode generalizar. Mas existem muitas que vão seguir essa regrinha de trocar o tê pelo dade ou dade pelo tê. Vocês estão vendo como tá ficando mais simples? Agora eu vou mostrar pra vocês uma frase em francês e eu quero que vocês descubram qual é o significado dela. La qualité du petit gâteau. A qualidade do petit gâteau. Do bolinho. Em francês, petit gâteau significa bolinho, porque é um petit, pequeno, e gâteau é bolo. Petit gâteau, bolinho. Eu espero que vocês estejam entendendo até aqui. Vamos comentar agora sobre pronúncia. Mas antes disso, logo aqui embaixo tem um botãozinho que vai permitir que vocês entrem no canal do Telegram, onde eu tô disponibilizando todo o material dessa aula em PDF. Então vai ser muito prático se vocês quiserem imprimir ou anotar em algum lugar pra vocês não perderem nenhum detalhe, tá bom? Então já entra aqui no canal do Telegram pra conseguir ter acesso a esse material de apoio. Agora vamos falar sobre pronúncia. La pronunciation en français. A pronúncia em francês. Eu acho que a pronúncia é um ponto chave pra você entender o que as pessoas estão tentando lhe falar em francês. Ou pra você conseguir se expressar de uma maneira correta, clara e objetiva. É importante lembrar que a pronúncia em francês é bem diferente da pronúncia do português. Mas não é nada que com prática, com contato mesmo com a língua francesa, você não vai conseguir desvendar e aprender, tá bom? É simples, mas precisa de dedicação. O primeiro ponto que eu tenho pra dizer pra vocês da pronúncia do francês é a diferença disso aqui pra isso aqui. Isso aqui, em português, a gente falaria como ou, né? Ou. Mas em francês a gente pronuncia isso aqui, u. Eu vou dar um exemplo, tá bom? Cucu. Cucu. Isso significa tipo, oiê, sabe? Um oi bem formal da língua francesa. Cucu. Tá vendo que o ó com o u, junto, tem o som de u. U. Enquanto isso aqui, que é um u pra gente, no português, em francês fica u. É um biquinho francês, fica u. Pode ser que seja difícil pegar de primeira, porque senão é um som que a gente tem em português, mas vai treinando que vai melhorando, tá bom? U. Como, hein? Salut. Salut. Também é um oi, só que é um pouquinho mais geral, sabe? Não é tão informal. Outros exemplos com u, em francês. Soufflé. Soufflé, pra gente se escreveria s, u, sou. Mas pra eles é s, o, u. S, o, u. Soufflé. Pra poder ter um som de u. E um exemplo agora com o u, unique. Tu é unique, por exemplo. Unique significa único ou única. Aí a gente fala u, unique. Vou ensinar outra coisa sobre a pronúncia do francês pra vocês. A diferença desses três acentos em francês. Quero logo dizer que eles são completamente diferentes do português, então não tenta ler eles em português, tá bom? Vamos aprender logo como eles são pronunciados em francês. O primeiro se pronuncia e, como em université ou société. Tem o som e com a boca assim, como se fosse sorrindo, sabe? E, société, tá vendo? Já o segundo tem o som aberto, um som bem mais aberto. É um som de e, como por exemplo, mer, ma mer. Minha mãe, ma mer. Tá vendo que é um e. Ma mer. E o terceiro, o som, é igual ao segundo. Também é um som de e, aberto. Por exemplo, tete. Tete. La tête. La tête. A cabeça. Então foi isso, gente. Nossa primeira aula chega ao fim, porque já tá ficando super longa e eu gosto de coisa muito prática. Então faz assim, aproveita o gancho, entra lá no canal do Telegram e já pega o seu material de apoio, tá bom? Pra você revisar, pra você imprimir, pra você ter ele com você e não esquecer mais. Eu vou dar uma sugestão pra vocês de música, porque eu acredito que a gente aprende com música também. É muito importante a gente ter alguns contatos pra poder aprender idiomas, seja ele com jornal, seja ele com música, com podcast, com o que quer que seja. Então eu vou sugerir agora pra vocês duas músicas que eu julgo super importante vocês conhecerem elas. Que são músicas que o pessoal adora escutar quando tá começando a aprender o francês, por serem músicas mais fáceis, tá bom? Eu vou colocar as duas aqui ao lado. Não perde a próxima aula, porque na próxima aula falaremos sobre frases mais usadas do francês. Então eu vou mostrar pra vocês como realmente falar francês. Vocês vão conseguir desenrolar várias coisas só assistindo o vídeo de amanhã, então não perde, tá bom? Fica ligado, bota despertador, bota alarme, avisa pra mãe, pra pai, pra todo mundo que naquele horário você vai ter aula de francês. Vou ensinar as frases básicas, frases mais usadas da língua francesa, aquelas que você realmente vai precisar se você for viajar pra fora, se você for falar com algum francês, se você for estudar francês e por aí vai. Então não perde a aula de amanhã, galera. Bisu e ademão. Beijinhos, gente, até amanhã.